Então vai vendo que agora o terceiro e o segundo lugar não vai ser nós que vai disputar Só que agora uma rima boa eu vou encontrar Só que agora mano o seu braço vai ser amputado Cê parece o super choque, vai ser super eletrocutado Então vai vendo que agora não dou média esse cara que é um burro que ele tá na rédea Só que agora por onde que eu passo eu devasto Então chuto esse burro lá de volta para o pasto Então vai vendo que agora isso é batalha meu parceiro Então chuba no palco e saia do celeiro Só que agora maluco seja inteligente Não seja um burro que as rédeas próprias são a sua mente Fazia cota que eu não batalhava Energia é bem vinda da ponte pra cá tu é um idiota Pra lá tu é mais ainda Então pega a visão tua missão é mais que suicida Por isso cê tá ligado que a história já foi lida Ele dá uma risada atrasada, coroa é rei Nessa visão tua mente tem lag e eu falo delei Nessa visão falo construo lei Por isso analisa a proposta e saberás o que eu serei Agora na visão eu vou falar sigo adiante Cê tá ligado que eu pareci um tanto desconexo Mas nessa visão mano eu sou irradiante Quando eu mando conteúdo e tu não sabe fica perplexo Mano cê olha na magazine e veja a capa Mano olha o proceder Nessa visão cê não é Goku Você é Napa eu tenho 8 mil de poder nessa visão E cê não repara é tipo Raditz Mas nessa visão mano eu sou quadro negro Que você não chega e edite mano Eu vou falar na visão Vou editar sua cara eu vou configurar Mas cê tá ligado que não tem sistema Por isso que seu hardware hoje vai interpretar o que eu vou te falar Cê tá ligado eu faço E a peça por peça Nessa visão você não olha o ladrilho Por isso tropeço essa rua é minha cê não passa Cê tá ligado que eu construo a barricada E essa barricada mano é arquibancada Da galera vendo tu levando umas porrada Tipo chinaz que pode crer que eu sou eterno Aprendiz Se não curtir a próxima ideia Então faz uma diz Então agora meu parceiro Cê vai ser um infeliz Você diz que é o quadro negro Sou professor eu passo um giz Então vai vendo que agora Até nem tava animado Mas você que cê dei 10 Então hoje cê vai cair deitado Então cê vai vendo que agora é barricada Então cê esquece o capacete Que minha rima é granada Então vai vendo que agora Chega e passa a visão Cê não passa Porque cê é cego Cê não é o Hadith Cê precisa de QI pra evolução É tipo colheita maldita Mas agora falando que acredito Cê quer vir pagar de Goku Mas você não é nem vedita Pra mim você não passa a ver-me maldito Então pega a visão Que agora eu olho no relógio Cê sabe mano que agora Eu tô contando meu poder Meu poder tá no ar Tipo o Aurélio contabilizando Palavras pra conhecer o saber Mano, vou falar na sessão Cê tá ligado Não passa no sentido Pois não tem essa fluência Cê sabe que agora mano É tipo a questão da continência Cê pode crer meu amigo Mano, eu tenho mais versos Por favor, para Nessa visão Cê tá ligado Não aprende a somar Foi mal, foi mal É a colheita maldita Então nessa fita você tá fudido Só que eu vim pra colher os frutos E aqui eu sou o fruto proibido Então meu irmão Perdi o flow Perdi a linha Só que aqui na batalha Cê pode crer que te deu um pau nessa rinha Pode crer que o primeiro verso não foi honesto Só que agora eu te deixo ao inverso Pode crer que eu vou te chutando Meu verso interplanetário te manda pra outro universo Se você é o fruto proibido pra treinar a rima do rap não consiste em canalha Nessa visão Se você é o fruto proibido hoje eu te abstenho da batalha Mano cê sabe que eu vou te Discendi tipo o joio do trigo Mas nessa visão cê tá ligado É a ligação da morte então atenda quando eu ligo Cê pode crer que agora Eu vim pra batalha aqui sem almoço Vou separar o joio do trigo e do zalone E eu separo o pescoço Pode crer que é nessa parada Essa daí não foi decorada Foi só uma inspirada Cê não piro mas seco agora cê toma porrada Essa rima dele é tão engraçada Quanto vê o saci andando de patinete Nessa visão você quer separar Mas essa rima decorada não separa da internet Mano eu não vou falar nessa visão Tá no Youtube há mil e anos Quanto tempo eu já assisti Por isso que na visão meu mano Eu já falei que eu construí não é lego Por isso eu vim progredir Não é lego só que agora Nesse bagulho você não encaixa Só que agora meu irmão Que eu vou chegar e acabar com a caixa baixa Só que meu irmão na parada Só crer que eu não sou astuto Só que agora pode crer que a batalha O zalone vai virar de fundo Cê não é astuto Por isso cê não contou com a minha astúcia Nessa visão mano cê bolou a tática Mas você não contava porque eu sou frio da Rússia Mano cê tá ligado que é o flow que vai tigela Cê tá ligado que eu te sirvo na minha tigela Por isso cê sabe se amarela A fada do dente fica feliz por Jesus Eu te deixo banguela Música 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 Transcrição e Legendas por Query